Olá amigos, quem fala é o Robson Vamondi do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para Prática. Nesse vídeo, vou mostrar a instalação e configuração básica do software Cisco Pact Tracer versão 7.2.1 no Linux Mint 19.2 Tina. Vamos lá? Antes de iniciar a instalação, acesse o canal do Bora para Prática no YouTube. Curte esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações e ajude o projeto Bora para Prática a continuar fazendo vídeos gratuitos para o canal. Mas, bora para a prática! Primeiro, vou acessar o site do Netacad. Netacad.com O Cisco Networking Academy Program é um programa de treinamento completo, organizado pela Cisco System, que permite que você aprenda a configurar redes de computadores de pequeno e médio porte. O programa é destinado a organizações sem fins lucrativos, sejam elas universidades, institutos técnicos, centros de formação profissional e etc. No site do Netacad, você tem acesso a todo o material oficial da Cisco. Existe treinamentos pagos e gratuitos. Vou clicar em Cursos e vou selecionar o curso do Pact Tracer. O Cisco Pact Tracer é um programa educacional gratuito, que permite simular uma rede de computadores. Não emular uma rede, como por exemplo, os softwares GNS3 ou o EVENG faz. Através de equipamentos e configurações presentes em situações reais, você consegue simular todo um ambiente de rede mais próximo da realidade. O programa apresenta uma interface gráfica simples e de fácil aprendizado. O Pact Tracer foi construído para o ensino de redes de computadores com simulações baseadas nos níveis de conhecimento exigido para obter uma certificação CCNA da Cisco. Atualmente, aprova 200-125, router and suite, que tem validade até o dia 24 de 2 de 2020. A partir de 25 de 2 de 2020, a Cisco acaba com todas as provas atuais de CCNA, trocando por uma única e nova certificação, a CCNA 200-301. Para utilizar todos os recursos do Pact Tracer, é necessário se cadastrar no portal do NetAcad. Recomendo fazer a inscrição no curso de introdução ao Pact Tracer. Vou clicar no curso de introdução e após se cadastrar no curso, utilizando o seu usuário ou o seu e-mail e sua senha, você poderá utilizar todos os recursos do simulador. Vou clicar em inscrever-se no curso e ele só está disponível em inglês. Vou clicar. Será necessário você fazer um cadastro para ter acesso ao NetAcad e aos cursos gratuitos da academia. Uma observação. A partir de julho de 2019, o portal do NetAcad mudou a forma de autenticação, utilizando um novo sistema de SSO, single Saigon, unificando um único Cisco, ONI ID, para facilitar o processo a todos os recursos oferecidos pela Cisco. Por esse motivo, caso você já tenha feito anteriormente uma conta no NetAcad, recomendo fazer a revalidação do ambiente. Caso você tenha alguma conta válida do NetAcad, é só clicar em login. A tela inicial mudou um pouco, é só clicar em se logar no NetAcad e a tela de autenticação mudou. É só digitar o seu usuário ou o seu e-mail, digitar a sua senha e se autenticar no ambiente. No portal do NetAcad, não temos grandes mudanças. O software PactTracy é mantido e desenvolvido pela comunidade do PactTracy Network, em conjunto com a Cisco, e disponibilizado gratuito no NetAcad. Vou acessar o site PactTracy Network.com. Nesse site, você tem todas as informações técnicas sobre o PactTracy, fornecendo material técnico sobre os recursos, melhorias da nova versão e lançamentos futuros. Vou clicar em Recurso e já podemos ver que a versão 7.2.2 já está em desenvolvimento. E a versão 7.2.1 já está disponível para download. Essa versão possui vários recursos novos. Um dos recursos interessantes é o suporte a configurações PPP-OE e o aumento de equipamentos de Wi-Fi. A nova versão do Cisco PactTracy tem suporte aos sistemas operacionais Microsoft Windows, GNU Linux e a novidade, suporte ao MacOS da Apple. E mantendo o suporte para Android e iOS. No site do NetAcad, você pode ter acesso ao download do Cisco PactTracy, vindo na opção de Recursos e vindo na opção Baixar o PactTracy. No site, está disponível para você baixar as versões para Microsoft 64-bits ou 32-bits. Para GNU Linux, só temos a opção 64-bits. E agora, a versão para MacOS. Se você está utilizando smartphone ou tablets, você tem a opção do iOS, da Apple ou Android, também disponível. No meu caso, vou estar instalando aqui no Linux Mint 19.2 Tina. Então, vou clicar em Download de 64-bits. O arquivo está agrupado, exipado, contar.gz. Vou marcar a opção de Salvar Arquivo e vou clicar em OK. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar também o meu link do Mega. Nesse link, eu deixo disponível todo o meu material gratuito. Do lado esquerdo, tem a opção chamada Cisco e a pasta PactTracy. Aqui está disponível todas as versões. Já deixei disponível as versões 7.2.1 para Linux, Mac e Windows 64-bits. Download feito. Vou minimizar o meu Firefox. Vou acessar o meu gerenciador de arquivos e vou clicar em Downloads. Vou descompactar a pasta do instalador do PactTracy. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em Extrair aqui. Depois que descompactou a pasta do instalador do Cisco PactTracy, vou acessar a pasta e a instalação eu recomendo fazer via terminal. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou pegar a opção Abrir no terminal. Vou maximizar a tela para poder facilitar e vou digitar o comando LS. O script de instalação é o arquivo install. Então vou digitar o comando sudo.barra para o lado direito, install. Vou pressionar Enter, vou digitar a minha senha e vou pressionar Enter. No processo de instalação do PactTracy, vou pressionar Enter para ler o contrato. Vou pressionar barra de espaço para ler todas as páginas do contrato. E no final eu vou digitar Y e pressionar Enter para aceitar os termos do contrato. Próxima etapa, ele vai falar qual é a localização da instalação do Cisco PactTracy. Recomendo deixar o padrão, que é em barra opt barra pt. Lembrando, se você já tem versões antigas do Cisco PactTracy, esse procedimento já faz a atualização. Vou pressionar Enter e a instalação é bem rápida. Próxima etapa, ele fala se você quer criar o link simbólico do executável do PactTracy. Sim, vou digitar Y e pressionar Enter. Instalação feita com sucesso. Próximo procedimento, vou pressionar Ctrl L e vou acessar do diretório do binário do PactTracy. Vou digitar o comando cd, espaço, barra para o lado direito, opt, pt, tabulador duas vezes. E aqui dentro tem um diretório chamado bin. E eu vou acessar o diretório bin. Vou digitar ls e aqui dentro temos o binário do PactTracy, que é o PactTracy 7. Vou digitar o comando importante sudo ldd, espaço, com a letra maiúscula P e a letra A, tabulador para ele preencher automaticamente. Vou pressionar Ctrl L e vou pressionar Enter. Qual é o objetivo desse comando do ldd? verificar se todas as dependências do binário do PactTracy foram resolvidas. Subindo um pouco a página, posso perceber que todas as dependências já foram resolvidas. Lembrando que no meu canal já está disponível o vídeo falando de como resolver a falha da dependência do libpng 1.2 no Mint 19.2. Então vou minimizar, vou pressionar Enter, Ctrl L e vou digitar agora o comando patch trace tabulador e pressionar Enter. Na primeira tela ele vai falar que vai criar as configurações do seu perfil no primeiro acesso. Vou clicar em OK. A tela de autenticação inicial mudou. Lembrando, se você não tem uma conta no Netacad, você pode acessar como convidado. Mas como convidado, você só pode salvar os seus projetos três vezes. Vou digitar o meu usuário e a minha senha. Uma vez autenticado, pessoal, no PactTracy, ele não pede mais para digitar o usuário e senha. Na versão 7, o ambiente do PactTracy mudou, ficando já nessa cor azul, saindo do padrão do amarelo e do verde. A quantidade de recursos que temos nessa nova versão, vou clicar em Ajuda e vou pegar a opção de Informações do Sistema. Já é a versão 7.2.1 Release 0.2.18. Possui vários recursos interessantes, várias correções de bugs e novas tecnologias. A versão 7.2.1, principalmente, corrigiu algumas falhas de travamento e desempenho em distribuições GNU Linux. Para finalizar esse vídeo, vou fechar o meu PactTracy. Vou digitar Exit para sair do terminal. Vou minimizar aqui o meu gerenciador de arquivos e vou criar um atalho. No Mint, vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em Criar Novo Lançador aqui. No nome do lançador, eu vou chamar de Cisco PactTracy. O comando é o mesmo que você digita no terminal, que é o PactTracy. E o comentário, você pode digitar o mesmo. Vou pressionar Ctrl-C e Ctrl-V no nome. Não recomendo marcar a opção de Abrir no terminal. Próximo detalhe, vou mudar o ícone. Vou clicar na escolha de ícones do Mint 19.2 China. Mudou a tela. Vou clicar em Navegar. Vou clicar em Outros Locais. Computador. E vou acessar o diretório OPT-PT. E aqui dentro tem o diretório ART. Vou acessar. Vou descer um pouco e vou pegar o ícone PKT-PNG. Vou selecionar e clicar em Abrir. Vou selecionar o ícone e vou clicar em Selecionar. E vou clicar em OK. Ele vai falar se eu quero adicionar na busca indexada de aplicativos do Mint. Vou clicar em Sim. E pronto, o ícone já está no Desktop. Vou clicar duas vezes. E o PactTracy é aberto automaticamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema, Bora para a Prática. Sucesso sempre. Abraço. 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 A CIDADE NO BRASIL